Fala aí galera, beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui do Dungeons of the Endless. Beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. A gente vai continuar aqui. Vamos continuar aqui com os nossos andares aqui, né? Faz um tempinho já que eu não jogo esse jogo, né? Vocês já sabem. Aparentemente algumas pessoas gostaram um pouquinho dele, né? Outras não. Tudo bem. Não tem problema, né? Vamos então continuar aqui então. Lutar contra esses bichinhos aqui. Ficar sempre de olho na vida, né? Ficar sempre de olho na vida aqui dos personagens, né? Porque, se não me engano, no episódio passado a gente deixou coisas ruins aí acontecerem, né? Beleza. Vamos ver pra cá. Pro sul aqui tá tudo fechado, né? Então eu vou deixar esses dois lugares aqui exatamente mesmo desse jeito aqui, né? Eu não vou nem mais mexer aqui, né? Eu vou deixar essas luzes ligadas, né? Porque aí eu não me preocupo com o inimigo spawnando aqui atrás, né? Vamos aqui ao lado. Esse bicho tá limpo pra caramba, hein? Esse carinha aqui. Tá louco? Ok? Temos esse cristalzinho aqui que a gente não é visto por os monstros, né? Por esses dois turnos, né? Por essas duas portas, né? Beleza. Mais um aqui. O que que é? Mais uma vez. Mesma coisa. Vamos fazer isso, mas beleza. Porque eu vou tirar esse carinha aqui. Vou selecionar apenas esse, né? E vamos pra baixo aqui. Beleza. Beleza. Ali tá tudo parado, né? Tem um... Uma força misteriosa ali, né? Não sei. Beleza. Eu vou abrir essa porta e vou ver se consigo voltar o mais rápido possível aqui, né? Pra trás. Vamos ver. Beleza. Que eu acho que... Tenho quase certeza, né? Que isso daí evita, né? É... Não spawnar monstros, né? Beleza. Ali eu vou colocar... Esse science, né? Aqui foi o que? Foi industry. Ali embaixo foi food, né? E aqui eu vou colocar o nosso science, né? E é bem capaz que aqui... É... Vai ter bastante inimigo, né? Então eu vou deixar desse jeito. Eu vou colocar bastante coisa aqui. Inclusive aqui eu vou colocar mais um industry, né? Por que não? E também vou lotar de... De arminhas aqui, né? Ainda levando em consideração que essa sala aqui já está... É... Com energia sozinha, né? Ok. Vamos trazer esse grandão pra cá. E jogar ele pra baixo. E botar ele pra cima de novo, né? Opa! Temos um merchan aqui. Legal. O que ele tá vendendo? Ele tá trocando por comida, né? Ok. Gas mask. Battlefield Injector da Witch Speed, né? Isso aqui. Energy Bar. A gente já... Tem alguns kits que a gente perdeu ali, né? Por causa que a nossa personagem morreu. Beleza. Eu não vou mexer em nada disso daí, não. Eu apenas vou fazer o quê? Acho que eu vou dar um level up nele aqui, né? 47. E no próximo ele vai ganhar. Vamos fazer isso aqui. Warcry. Agro all monsters cancels schools. Só que é lá. Cycle Killer. Não tem nada disso daí. Então eu vou deixar tudo tranquilo, quietinho. Do jeito que tá. Né? Vamos trazer todo mundo pra cá. Agora vai começar a spawnar bicho aqui embaixo. Né? Não de propósito, né? Mas fazer o quê? E vamos... Deixar esse cara aqui. Vamos abrir essa porta aqui. Com os outros dois, né? Beleza. Vamos trazer todo mundo pra cá. Ligar a luz daqui. E vamos encher de pod aqui, ó. Beleza. Aqui eu posso colocar alguma coisa, mas... É, vou colocar mais uma. Acho que eu vou colocar... De quê? Acho que eu vou colocar de... Food mesmo. Vamos colocar de food mesmo. Science aqui já tá bom. A gente não usa muito science mesmo, né? E o que eu vou fazer? Vou pegar esse cara. Vou jogar ele pra lá. Vou pegar todos, menos ele. E vou jogar pra cá. E aqui a gente vai abrir a parte de cima, né? Temos um cristalzinho aqui. E ele é... O custo de heal, né? Custa duas vezes, né? Agora. Sem problema. Pelos próximos três turnos, né? Pelo menos. Aqui temos um cristal. Chop, claymore, mine. Viral Injector. Isso aqui eles vão matar, eu acho. Trazer os personagens pra cá. Na verdade, eles estão quebrando ali a coisinha. Quebraram ali, não tem problema. A gente vai colocar outro. Se não me engano, aqui era... Industry, né? Vamos colocar mais uma Industry. E os Prisoner's Pod, né? Que na verdade eles não quebraram nenhum, né? Eles foram diretamente para... O Pod ali, né? Ok. Vamos trazer o mais rapidinho aqui. Eu acho que é esse. Pra cá, né? Vamos voltar a ver aqui as coisas. Claymore mine. A gente tem a Claymore mine, né? Tem Smoking Gun, Prisoner's Pod. A gente precisa de o Vire Injector, né? Se não me engano. A gente tem aqui, né? A gente tem um. Ok. Então a gente não precisa de mais nada disso. A gente vai fazer o choque, então. Porque a gente não tem ele, né? Ok. E aqui vai spawnar bicho também, né? Então eu vou focar um pouco com os personagens ali, né? Eu vou deixar esse cara aqui. Eu vou trazer todos pra cá, aliás. Menos ele, que o inverso vai pra frente, né? Pra baixo, pro lado, tá tudo certinho. Beleza. Vou colocar aqui, ó. Agora eu vou trazer todo mundo pra cá. Deixa eu trazer esse cara pra cá. Tá levando uma surra aqui, o carinha aqui. Mas, beleza. Ele conseguiu reparar. E agora ele vai reparar todos os carinhas aqui, né? Esse P-Shooter aqui. O nome dele, se não me engano. Mas tem o P-Shooter que é parecido com esse cara aqui, que eu me lembro. Não estou louco, não. Mas ele tem a habilidade aqui de reparar. Aqui, ó. Essa aqui é de Repair. Ele consegue reparar os módulos quebrados, né? Então, se eu vir aqui, ele vai conseguir reparar as arminhas aqui, né? E ali eu vou deixar quieto. Não vou mais colocar nada, que eu só vou ficar perdendo coisa, né? Beleza. Aqui eu acendi a luz, né? Então, vai vir só dali, os bichos mesmo. Aqui, então, vamos deixar esse cara pra cá. Vamos trazer geral pra lá. E, na verdade, a gente já terminou pra esse lado, né? Ok. Então, eu vou apagar essa luz aqui. Ou deixar ela acesa. Tem alguma coisa aqui? Não, não tem. Ali só tem duas armas. Se eu ligar a luz aqui, vai ter três armas. Que são bons. É bom, né? Ter também, mas vamos ver aqui. Aqui já tá tudo certo. Ok. Aí eu vou deixar aceso mesmo, então eu não preciso colocar nada. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou trazer todo mundo pra cá mesmo. Esse lugar aqui é pouca coisa, né? Três arminhas. Aqui também há três arminhas. Eu não sei. Eu acho que vou deixar desse jeito apagado mesmo, né? Que aí eu ganho um pouco mais de energia aqui. Vamos abrir aqui e vamos ver o que a gente encontra. Beleza. Vamos ver como é que tá o andamento daqui. Vamos trazer esse geral pra baixo, né? Quebraram o nosso trocinho ali de comida. Não tem o menor problema. E aqui eu tô vendo que vai ser um problemão, né? Porque vai spawnar bastante bicho aqui. Esse caminho aqui vai spawnar bastante bicho, né? Muito ruim. Não pode, então a gente vai ter que ficar de olho aqui 100%, né? Nesse lado aqui. Beleza. Vamos abrir aqui, então. Temos uma caixinha, legal. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Beleza. A propósito, ontem, né? Sabadão. Estudei que nem um condenado. Pelo menos eu marquei pelo menos aqui pelo computador, assim que eu liguei ele, né? Estudei pelo menos umas 5, 6 horas. Sim. 5, 6 horas. Eu sei que você deveria pelo menos estudar umas 2, 2 horas pelo menos por dia. Porque assim a cabeça, a cabeça humana, né? O cérebro não consegue produzir também tanta informação, né? Mas ok, né? Mas infelizmente eu, por problemas aí, eu tive que fazer isso, né? Fazer bastante coisa. Ok, não tem problema. E é bom que eu já adiantei um pouco algumas coisas e outras... Eu tirei o atraso, né? O atraso não foi da minha culpa, né? Por um lado, mas enfim. Beleza, aqui temos o quê? Temos um monte de nada. Vamos deixar esse carinha aqui. Tem bastante coisa aqui, hein? Ligou ali, ok. Vamos pegar esse carinha aqui. Vamos jogar ele pra direita. Aqui tem mais um andar, coisa ruim. Beleza. Deixa ele pegar o item. Aqui a gente vai ligar. Vamos trazer aqui de novo todo mundo pra baixo. E foi bem aqui, ó, que deu essa queda de energia. Bem ali. Vamos trazer no cristal aqui, na verdade. Agora vamos defender o cristal. Vamos bater no cristal. Ah, deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Por enquanto eu acho que nada, né? É. Só ficar de olho na vida mesmo. Vamos lá. Eles apagaram uma luz minha aí em algum lugar. Eu acho que foi aqui mesmo. Apagaram duas, na verdade, né? Aqui tá tudo certo, aqui tá tudo certo. Aqui eu vou trazer... Eu vou deixar esse cara aqui, aqui na verdade, porque ele é lento pra caramba. Parece que deu um chute no saco. Então eu vou deixar ele quietinho aqui. Pra ajudar ali, né? Não ter que ficar voltando com 500 bonecos ao mesmo tempo, né? Então eu vou deixar ele quietinho ali. Lá, né? Aliás. Beleza. Aqui eu vou poder colocar o quê? Aqui eu não vou colocar acho que nada. Eu tô gastando um monte de besteira aqui. Os bichos estão tudo quebrando. Então vamos trazer ele pra cá, ó. Atender essa luz aqui. Que tal? Ele não tem nada, né? Ele também não tem nada. Aqui. E vai ficar com esse choque aí. Ok. Que item que ele pegou? Toothpick. Ou seja, tipo um palito de dente. Que não tem, sei lá, nada a ver. Mas enfim. Vou pegar ele. Vou deixar isso aqui nesse cara. Isso aqui. Eu não tenho mais nada aqui de roupa. Nem nada, né? Ok. Bom, tamo conseguindo se virar com dois personagens, né? Opa. Vamos tirar. Fazer o seguinte. Eu peguei o personagem errado. Esse volta pra cá. Esses dois amigões aqui. Seleciona tudo menos ele, né? E a gente joga esses aqui pra lá. Bastante coisa aqui. Bastante sala. Bem aberto de dar. Eu não gosto, né? Trazer pra cá, ó. O resto. Ele vai levar uma surra agora. Ok. Tá, vocês estão vendo que a coisa aqui tá ficando difícil, né? Eu acho que eu vou precisar de alguma coisa aqui. Vamos ver. Tear gas. Speed de monsters. Apples damage for seconds. Ah, isso aqui é legal. Isso aqui é interessante. Vou colocar um desse negócio aí que eu nunca coloquei esses troços além desses pod aqui. O problema é essas arminhas com esses choques aqui, né? Que eles... Levaram choque ali, né? Isso é o grande problemão, né? Beleza. Como sempre, eu vou deixar esse cara aqui. O gordão. E a gente vai trazer o resto, menos ele, né? Para... Ficar. Beleza. Vamos ver. E eu acho que a gente deve estar acabando, né? Esse run aqui tá no oito. Temos mais alguns andares. Esse aqui está... Eu tô indo no máximo mais rápido que eu posso, né? Beleza. Parou ali? Não, né? Não parou. Claro. Obrigado. Isso aqui. Aqui é a saída, né? Ok. Não, 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 não. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou abrir essa porta aqui. Eu preciso que eu precisaria de um herói novo, né? É... Difícil. Eu tava querendo... Se eu tivesse um herói novo, né? Só mais um herói. Eu simplesmente sairia, né? A porta já era, né? Mas... Tá meio difícil aqui, né? Fazer ele pra trás. Tão de coisa aqui acontecendo na tela. Vamos puxar eles pra trás. Traz eles pra cá, ó. Aqui, na verdade. Aqui. Vamos ver o geral pra cá. Bem complicado aqui mesmo. Bem embaçado a coisa aqui. Beleza? Mas essa arminha ajuda um pouco, né? Tudo bem que... Ah, spawn. Eles tiraram a luz daqui de baixo. Agora que eu tô vendo. Tá, então vamos fazer o seguinte. A gente vai ter que tirar a luz daqui. Vai ter que colocar aqui, né? Tem uns bichos aqui batendo na nossa coisa. Ok. Trazer os dois pra cá. Trazer todo mundo pra cá, né? Menos esse cara que ele vai ficar aqui, como sempre. Pegar o resto aqui. Levar o resto pra lá, né? Ou posso fazer o seguinte. Posso ser mais esperto e abrir essa porta. Que eu acho que vai dar lá do mesmo jeito, né? Ok. Beleza. Ele achou o quê? Uma ladder opener. Aqui é uma porcaria. Ok. Fawnou bastante bicho pra onde? Fawnou provavelmente aqui do lado. Beleza. Vamos ficar de novo aqui. Esse cara aqui tem uma habilidade, que se não me engano, que ele deixa todo mundo com a defesa aqui, ó. Simples. Não. É, só que ele era mais avançado. Ele deixava todo mundo invulnerável. Ele deixava todo mundo invulnerável. Tinha uma habilidade dessa. Esse cara aqui que ele faz. Ataque Power. Ataque Cooldown. Duração de 6 turnos e Cooldown de 3. Esse cara aqui. Ataque Power e Speed. Self. Tua Self. Ok. Bom, aqui eu acho que eu vou precisar, né? Mas eu vou ativar isso aqui. Vou dar uma vida pra ele. Vai dar um pouquinho mais de dano, né? Beleza. Ok. É, realmente esse lado aqui tá... Tá embaçada a coisa aqui. Tá bem embaçada a coisa desse lado aqui. Ali eu não vou fazer nada, né? Esses daqui de cima é melhor eu não mexer nada. Porque se eu for mexer de fato, né? Eu vou, na verdade, colocar pra cá. Eu acho que eu vou fazer isso, então. Eu vou abrir pra cá, ó. Ah, tá. Eu tenho que abrir essa porta aqui primeiro. Esse cara aqui fica aqui. Tenho que abrir essa porta, né? Que eu não abri. Beleza. Vamos abrir ela aqui. Beleza. Vai spawnar mais. Não. Ainda bem. Vamos jogar tudo pra cá. Vamos ver aqui. Vamos abrir aqui. Mais coisa ainda, né? Claro. Ok. Spawnou bicho. Vamos voltar aqui pra trás. Eu vou colocar... Isso aqui aqui. Vai ajudar a gente, né? Beleza. Esse aqui foi mais tranquilo, né? Mais fácil. Interessante. Trazer esse aqui pra cá. Ele vai reparar as coisinhas ali embaixo. Beleza. Ok. Inclusive, eu comprei a DLC, tá, galera? Ah, e mais uma informação pra vocês, tá? Tá tendo esse Holiday... Holiday não, é Halloween Sale aí da Steam, né? Aproveitar que hoje é domingo. A Sale vai até o dia 1, né? Até amanhã. E... O Seven Days to Die tá em promoção, hein, galera? De 60%, hein? Acho que 17 pau só o negócio. Então aproveita, hein? Inclusive, eu comprei as DLC desse... É um real foi cada DLC desse jogo aqui. Desse aqui, né? O do Dungeons of the Endless. Fui lá e comprei também, adiciono acho que tem mais personagens e modo de jogo lá. Sei lá. E é legal, né? Bem bacana. Eu tenho mais uma luzinha? Na verdade, não tenho. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma coisa aleatória aqui, né? Ok, agora a gente vai voltar pra cá com a galera. Eu vou tirar a energia desse lugar, desse, desse aqui também. Beleza. Botar o outro mundo pra cá. Ficar mais um pouquinho pra esse Brother. Vou tirar o outro mundo pra cá agora. Beleza. Vou pegar esse aqui. Não, esse aqui dá pra lá. Beleza, deixa ele reparar nas coisas aí. Ok. Bom, aqui o negócio tá complicado, né? Vamos trazer esses dois pra cá, mas pelo menos a gente já tá no final do andar aqui, né? Beleza, deixa ele reparar nas coisas aqui. Mais bicho aqui em cima. Vamos trazer eles pra baixo. Beleza, show. Vamos ver. O que que eu faço aqui? Já tem pro lado, né? Então vamos pro lado. Show. Aqui, aqui. E eu acho que por enquanto é só, né? Peraí, essa aqui não. Vou ligar essa e essa. Vai spawnar bastante bicho aqui embaixo, ali do lado. Pra espalhar mesmo, né? Aliás, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar daqui e vou jogar pra cá. Ou eu poderia, na verdade, tirar daqui e jogar pra cá. Por quê? Porque aí eu vou forçar o spawn aqui atrás. Vai ficar menos coisa nas nossas armas lá, né? Beleza. Mais inteligente também, né? Beleza, agora eu ligo aqui. E aqui eu vejo... Passive Fire Bot, Smokin' Hollow Hill. Shopping, eu podia jurar que a gente já tinha um shopping, né? A gente já tem shopping? Eu podia jurar que a gente já tinha um shopping. Só se eles destruíram o negócio lá. Vamos trazer todo mundo pra trás aqui, então. Nossa, tem muita coisa aqui. Olha isso. Trazer todo mundo pra cá, cara. Isso aqui vai ser difícil. Quase que foi um pro saco. Beleza? Vamos fazer o seguinte. Vamos ativar todas as habilidades. Todas as habilidades. Aqui. Complicado, hein? Complicado. Eu instalei as DLCs e eles colocaram monstros novos, né? Bastante monstros novos. Uma coisa aqui que eu... Não estava esperando, né? Beleza. Vamos ligar aqui também. Fazer o shopping aqui, porque não, né? Pra estar aqui mesmo. E aqui não é a última porta, né? Tem mais uma. Eu acho, né? Que pelo menos tem mais uma só. Ativar isso aqui. E vamos jogar geral pra trás também. 23 de comida, né? Legal. Tá vindo bastante monstros pra tudo quanto é lado. Tentar segurar eles aqui, ó. Opa, quase. Vamos trazer geral pra baixo. E aqui eu vou colocar mais Prisoner Pod. Ali, aqui, quanto é lado. Vamos soltar aqui. Tem alguém que tem uma habilidade de alguma coisa aí? Não, a gente já usou tudo, né? Beleza. Tá complicado o negócio aqui. Isso é o que faz a falta de um herói, hein? Ganhar até um troféu ali do lado. Nem sei o que se refere. Esses monstros de geléia aí são muito fortes, hein? São muito fortes mesmo. Só que aqui eu acho que eu vou fazer o seguinte, galera. Acho que eu não... Eu não sei o que mais que eu posso fazer. Porque as ondas estão ficando muito fortes. Eu acho que o máximo que eu posso fazer aqui é... Apagar todos esses lados aqui. Deixar isso aqui aceso, pelo menos. Ligar aqui tudo, ó. E ligar aqui tudo, só. Apagar aqui. Ligar aqui pra também não nascer do lado, né? Aqui. Aqui vai nascer do lado. Então eu vou colocar pra cá. Aqui. Quem é que é mais rápido nessa parada aqui? Esse cara tem 35. Esse aqui tem 35. Os dois da na mesma. Porém, eu prefiro que esse bicho cabeçudo feio aqui fique aqui. Ou seja, esse vai pra lá. E esse vai pra lá. Esse aqui. Pega o cristal. Pegou. Agora vai pra lá, geral. Beleza. Agora vai começar a abrir as outras portas. Que ali era o final, na verdade. E eu tinha quase certeza que não ia ter nada. Então a gente se poupou ali, né? De uma horda a mais, né? Beleza. Agora pode vir quantos bichos quiser. Não tem nenhum daqui de cima. Então, maravilha. Vai dar pra chegar. Só porque eu falei, agora tá vindo um monte. E tchau, né? Oba. Foi difícil aqui, mas... Beleza. Eu vou fazer mais uma. Esse vídeo vai ficar um pouco maior. Mas esses vídeos aqui são bem mais fáceis pra editar. Editar não, né? Mas pra colocar no YouTube. Eles são bem leves. Eles ficam bem leves no final. Então, vamos subir para o... Vamos... Vamos vir ao próximo andar, né? Beleza. Beleza. Aqui estamos nós. No andar 9. E vamos começar indo pra baixo, né? E vocês percebem que a nossa Dust diminuiu, né? Cada vez mais diminui. Beleza. Aqui a gente vai colocar o nosso... O nosso... Ahn... O nosso Food, né? Porque a gente gastou muita comida ali. No andar passado, né? Beleza. Beleza. Achou. Vamos colocar a Industry. Pô. Tem um T-Major Module. Isso aqui é uma defesa. Blá, blá, blá. Ok. Trabaixo aqui. Legal. Esse aqui tá aceso. Ativo. Sozinho, né? Maravilha. Esse aqui também tá aceso. Maravilha. Tá ativo sozinho, né? Tá aceso. Tá ativo sozinho. Legal. Show. Ali tá parado. Ali também tem umas coisinhas. Esse aqui, depois que acabar esse tempo, eu acho que ele vai virar um buraquinho desse aqui de baixo. Legal. Ou seja, vai dar pra colocar um Major Module ali embaixo, né? Bacana. Ahn... Deus te o jen. Ahn... Deixa eu ver aqui. Isso aqui é de coração. Deus te o jen a gente não tem. Vamos fazer... Esse daqui. Aí vamos ligar a luz aqui. E não vai vir nenhum bicho daqui de baixo, né? Porque tá tudo protegido. Maravilha. Então do Sul a gente não tem que se importar, né? Eu acho que eu vou abrir essa porta aqui e ela vai dar mais Dust, se Deus quiser, né? É, não deu, né? Beleza. Aqui tem um item. Mas a gente vai fazer aquele esqueminha de sempre que vai deixar o gordão ali atrás, né? Gatling Gun deve melhorar bastante o ataque do grandão. Eu acho. É, vai melhorar na verdade de forma geral, né? Então, pegar esse negócio aqui porque não, né? Beleza. Vamos ver. Eu tô vendo que aqui que vai ter bastante bicho, né? Então, eu vou deixar um cara aqui e o outro eu vou ir com ele pra frente, né? Porque aqui pode ser que drop Dust. Dropou. Maravilha. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse outro irmão aqui. Vou trazer ele lá pra baixo. Enquanto ele tá indo pra lá, eu vou encher de pod aqui, né? Não, cara. Não, 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 não. Aqui, isso. E vou deixar ele fazendo mais uma receita ali, né? Que a gente precisa. Vamos ver. Ahn, o que que tem aqui? Mechanical Paul. Ou Industry Generator. Eu vou fazer esse Mechanical Paul aqui. Porque eu... Por razões, né? Por razões. Quais? Eu não sei. Eu vou deixar esse cara aqui e vou trazer esse aqui pra cá. E vamos voltar com os dois. E prosseguir aqui, né? Mais cinco ali. Beleza. Tá, agora... É... Vou deixar ele aqui. Vamos abrir aqui. Trazer ele pra trás aqui. Spawnou alguns bichinhos, né? Fazer eles mais pra trás, aliás, né? A gente vai lutar com os dois aqui. Show. Aqui eu acho melhor a gente deixar esse cara aqui. Bom, ele já tá aí, na verdade, né? Vou deixar um cara aqui. Esse aqui eu vou levar pra frente. E agora que vai começar a spawnar as ondas, né? Pera aí. Tem um cristal aqui que eu não tinha visto. Tesla mod. Vamos fazer o Tesla mod. Por que não? Vamos abrir aqui. Embaixo. Ih, tem mais coisa aqui pra baixo. Não, tá claro. Opa, isso aqui é um herói? É um herói. Maravilha. Claro, né? Que vamos pegar o herói, né? O que é esse cara aqui? Eu nunca vi esse cara. Tá até fechado esse personagem, né? Se a gente conseguir deixar ele vivo até o final, ele vai... Eu vou liberar ele pra sempre, eu acho, né? Nove, dez, onze... Não, ele é um nove, que é esse, né? Dez, onze, doze. Talvez vai dar pra liberar esse personagem. Não sei. Vamos ver. Beleza. Então, beleza. Esse cara tá aqui. Esse cara tá aqui. Esse aqui eu vou deixar aqui atrás. Não, né? Vou deixar ela pra trás, porque eu nunca mexi com ela. Ok, vamos virar cá. Se for pra spawnar o bicho, eu vou spawnar ali no meio. E aqui tá ligado a luz, né? Maravilha. E aqui a gente vai colocar algumas coisinhas aqui. Inclusive, uma dessas coisinhas é... Mais um de comida, né? A gente tá precisando bastante. Vou lotar esses Prisoner Pods aqui, né? Por que não? Vamos pra baixo aqui. Vamos ver o que a gente encontra. Legal uma porta sem saída ali, né? Opa, que susto. Vai, mata o velho mesmo, que é gostoso. Trick or Treat. Não sei o que que é isso. Não tenho a menor ideia do que possa, né? Dar isso aqui. Ah, tem que chance. Por 36, três troquinho, né? Não sei não, hein? Beleza. Ah, vamos armar ela aqui, né? Que a gente tem alguns itens. Vamos ver aqui. Witch. Power, mas vai perder Speed. Esse aqui vai ganhar Speed. A gente pode equipar os dois, né? Que não vai perder nada. Isso aqui, o que que é? Attack Power, mas eu perco 4 de Speed, né? Beleza. Isso aqui vai pra lá. É, eu acho que eu posso me cuidar com isso, né? Vamos trazer ela pra baixo. Não, vamos deixar ela ali mesmo. Esse cara tá lá. O outro tá aqui em cima, né? Os três estão na linha aqui. Vou trazer esse pra cá. Se spawnar a bicha aqui atrás, isso aqui vai cuidar da conta, né? Beleza. Levar a galera aqui pra trás. Vamos levar todo mundo pra trás aqui agora. Vamos ver essa luz aqui. E vamos colocar o que? Tear Gas. Fire Injector. Blá, blá, blá. Vai, two. Vamos colocar isso aqui. Isso aqui a gente vai pôr um Industry, né? Porque tá cheio também desses outros, né? Beleza. Agora a gente vai organizar os personagens de novo. Como sempre, esse gordão vai ficar aqui. O cabeção feio aqui vai pra lá. Esse vai pra cá. E ela vai para cá. Beleza. Beleza? A gente mexeu nisso aqui, deixa eu ver. Ah, show. Field Magic. Não, vamos pegar o Tepper Spray aqui, aliás, né? Esse aqui, vamos pra cá. Vamos ver o que a gente encontra. Este, Mariana. Ok. Speed mais 100%. Todos os heróis vão dar. Maravilha, né? Show. Tá, vamos pausar aqui. Não tem nada. Ok. Fauna monstro, mas a gente tá com velocidade, né? Então a gente pode acomodar todo mundo ali, ó. Estão voando agora, né? Por causa daqui do cristal. Fazer o geral pra baixo, acho que ele é. Deixa eu ver esse aqui pra cá. As arminhas vão da ponta dele aqui. Tem um monte de armas pro lado. Beleza. Mais um de comida aqui. Beleza. Liberaram tudo ali, né? Então eu posso ligar aqui. E vou deixar o gordão aqui. Vou trazer o geral pra cá. Ali tem a morte, né? O que nem é da morte. Vamos subir aqui. Pegamos mais um Dusty no meio do caminho. Vamos pra cá. Aproveitar que os bonecos tão rápido, né? Por que não? Beleza. Tá spawnando bicho pra caramba aqui. Vamos voltar pra lá. Beleza. Cadê os outros? Tá tudo aqui embaixo. Lembrando que nas salas apagadas, você tá vendo que eles estão desaparecendo, né? Se você só vê os bichinhos mesmo nas salas com luz, né? Dá uma albizar aqui pra dar sorte, né? A gente poderia fazer o seguinte, gente. A gente já pode ir pra cá. O problema é que eu tô cuidando aqui exatamente desse negócio, né? Tá tudo certo. Gastar um pouco de comida aqui mesmo. Show. Tá passando essas motos fazendo barulho aí, beleza? Analisar isso daqui. E... Que mais? O gordão, né? Vai ficar aí. Beleza. Seleciona todos menos o gordão. Trazer geral pra baixo. Ainda faltam mais seis turnos com a nossa velocidade. Então tá... Tá tranquilo. Vou abrir aqui. Beleza. Opa. Então já vamos iluminar aqui, né? Então vamos pegar o gordão. Vamos trazer ele pra baixo. Todos menos o gordão agora. Beleza. Spawnar alguma coisa? Não, né? Beleza. O que é isso aqui? Tem um herói aqui? Ah, é o meu gordão, né? Tá certo. Tá, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar... Prisoner Pods pra tudo quanto é lado. E o negocinho aqui tá criando ainda, né? Ou já criou? Ah, cadê? Tá, vou colocar isso daqui. Ah... Vou colocar isso aqui aqui, ó. Você pode ver que ele dá mais força para os nossos heróis, né? Beleza. Maravilha, sim. Novidade. Vamos voltar aqui. O que mais? Vamos pra esquerda aqui. E aqui também é a última porta. Vamos dar uma caminhada aqui. Beleza. Vamos fechar aqui a coisa. Vamos acender essa luz. Vamos pegar o Brother aqui. Encher de Prisoner Pod aqui. Né? Trazer ele pra baixo. Aí essa sala aqui vai ficar protegida, teoricamente, né? Pegar o resto. E... Ah... Beleza. Vamos fazer o seguinte, aliás. Vamos pegar esse cara pra cá. E aí sim, a gente vai fazer o quê? Smoking Gun. É, pessoal. Vou já. Essas armas aqui vão ser suficientes, né? Sim, eu tô prestando atenção aqui nos outros. Não se preocupem. Todos menos ele. E aí, lá. Vou dar uma comida. Embaçadinha a coisa aqui, hein? Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou trazer todo mundo pra cá. Aproveitar a velocidade, né? Aí a gente ganha um pouco mais de espaço pra respirar. E, inclusive, a gente usa essas armas todas aí, né? Beleza. Maravilha. Ahn... Ok. Destruíram bastante arma aqui, né? Tem mais quantas? Mais dois. Vamos colocar mais uma aqui. E... Um de... Vida. Que tal? Ahn... The Room... Dust Field Gen. Vamos ver. Biomath Factor. Que isso? Não. Não. Ahn... Ataque Power aqui. Beleza. E aqui a gente vai fazer o quê? Vai fazer nada, né? Beleza. Aqui, agora, a gente tem que... É... Ficar de olho, né? Beleza. Vamos ver pra onde a gente vai. Pra cá mesmo, né? A gente ainda está com a velocidade. Tem mais três turnos. Beleza. Mais uma porta. Beleza. Ganhamos mais uma coisa. Mais uma energia, né? Cadê o nosso grandão? O grandão está lá. Não sei o que ele está fazendo lá. Então, vamos jogar ele pra baixo, né? Todo mundo menos ele. Então, ele vai descer aqui. Tranquilamente. E aqui vai estar toda cheia de arma, né? Os bichos vão spawnar daqui de baixo. Não tem problema. Pode spawnar a vantagem ali de baixo. Ativar isso aqui. Comida. Ótimo. Show. Aqui é o final. Beleza. Eu acho que essa vai ser a nossa deixa, hein, galera? Vamos ver o seguinte. Eu vou deixar geral aqui, né? Vamos ver quem é mais rápido aqui agora. Com essa mulherzinha. Speed 54. Maluco. Beleza. Aproveitar que a gente está com esse último turno aqui de speed. E ela tem, inclusive, esse negócio aqui, ó. Attack power. É legalzinho isso aqui. Beleza. Eu vou levar ela pra lá. Aproveitar que ela está com esse speed aí, né? Ah, é por causa que todo mundo está, né? Ah, está com 70, por exemplo. Ó, peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Esse aqui está com 70. Então, na verdade, esse aqui é ruim, né? Eu vou pegar... Quem? Eu vou pegar esse aqui. Né? Inclusive, a gente vai abrir ele no próximo andar. Vai liberar ele pra sempre. Vou trazer ele pra cá. Olha, eu vou jogar todo mundo pra cá. Vou pegar ele. Vou jogar pra cá. Beleza. Agora esse, cara, assim que vai voar. Aproveitar que é o último andar. Vou pegar esse bônus aí, né? Beleza. Tá, agora a gente vai fazer o seguinte, pra ser mais esperto. Vamos desligar tudo isso aqui. E vai desligar tudo ali embaixo, né? Esses dois aqui são automáticos. Estão ligados, automáticos, né? Eu vou ligar esse. Pra me dar tempo mais de correr. Aqui, aqui e aqui. Né? Eu vou ter um tempinho bem curto pra correr. Mas, é o que tem pra hoje. Beleza. Agora vamos levar a geral pra lá. Agora ele vai sair voando, né? Que ele tá com uma velocidade. Olha só a velocidade do infeliz. Aqui ele tá correndo um pouquinho mais lento. Por causa que tá no impacto do... Do gás, né? Beleza. Vamos ver a terceira aqui, né? De fora. Nossas arminhas estão dando um apoio ali. Ok. Vocês podem ver que a gente perdeu a velocidade. Por quê? Porque acabou o cristal aqui, né? Por isso que ele ficou lento. Porque provavelmente algum bicho quebrou o cristal, né? Mas a prioridade desses outros é quebrar as armas, né? E os processadores ali. Vai, vai. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Vai, 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 vai. Vai. Ready? Pronto. Ei, maravilha. Beleza. Mais 12 minutinhos. Esse aqui foi bem mais rápido que o outro, né? Por incrível que pareça. Por quê? Porque a gente tinha 4 heróis, né? Não tinha 3. Sem contar que a gente tava com aquela velocidade lá, que foi mais rápido também. Beleza, galera? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, tá? Pra ajudar a série e o canal. Beleza? E se você não for inscrito, se inscreva. Também não se esqueça de deixar um comentário aí, beleza? Ah, e não se esqueçam, galera. Eu fiz uma introzinha, uma outro, aliás, né? Pro fim. De uma chuva e etc. Deem opinião, tá? Comentem aí. Essa aqui vai ser a primeira vez que eu vou utilizar. Porque é um recurso novo também do YouTube. Que eles colocaram a parte finalzinha aí. Que são geralmente nos últimos 20 segundos do vídeo, beleza? Não se esqueçam, então, de olhar e comentar. Deixar aí nos comentários o que vocês acharam da outro, beleza? É isso aí, então, galera. Eu não sei se hoje mesmo, domingo, vai ter algum vídeo a mais aí. Não sei, sinceramente. Talvez eu até coloque dois desse Dungeons of the Endless, né? Como eu disse, ele é bem rapidão. Não pra renderizar nem nada, né? Mas sim pra colocar no YouTube. Ele fica bem leve, né? Mas, beleza. Eu é capaz que eu até faça dois, tá? Mas é isso aí. É isso aí, então. Falou, os valeus. Um abraço e fui. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.